Sim, bom dia, Arthur. Como fazer as seguradoras nos enxergarem com bons olhos? Abraço, Gustavo. Show! Seguradoras te olham com muitos bons olhos porque eles dependem de você para vender a sucata, mas tem uma questão importante que é a jornada de inovação da comunicação. Acho que tem um ponto importante que a gente esquece, que a inovação está em muitas pequenas coisas. Às vezes a simples mudança da forma que você comunica seu negócio, ele é uma super inovação. Quando a gente fala do mercado da desmontagem de veículos, que é o nosso caso, é o caso da tradição diesel, você tem aqui toda uma questão de um estigma negativo que criou-se no mercado, de forma até justa, porque a gente sabe que tem uma parcela grande do nosso mercado, que é da turma do ilegal, que trabalha com peças roubadas, etc. Mas nós, do lado legal, a gente por muitos anos não trabalhou a inovação dessa comunicação. Então, para você ter uma ideia, o que a gente tem aqui de histórico na JR Diesel e hoje na Okta de comunicação, a gente começa ali em 2010, 2011, as primeiras tentativas de colocar a JR Diesel na imprensa, de colocar aquilo que a gente criou como arquitetura, limpeza, organização, uniforme, capacete, não sei o quê, essas coisas que parecem básicas, que normalmente são muito para um público interno, a gente começa a usar a imprensa lá atrás e hoje em dia você tem rede social ao seu favor. Então, dá para trabalhar a forma como o seu negócio se comunica. A JR Diesel, por exemplo, a gente usou muito vidro para isso, né? Então, os prédios são de vidro, as divisórias entre o cliente e a área perigosa de desmontagem são de vidro e isso, poxa, dentro de um centro de desmontagem vai quebrar, vai dar manutenção. Não, isso vem de transparência. Isso mostra que de qualquer lugar da sua empresa não tem nada para esconder. A gente tem, por exemplo, a gente escolheu, a gente tinha o amarelo e o azul, né? É, como no nosso logotipo. Aí eu fui estudar, o que as cores representam dentro do logotipo? O azul representa a seriedade e a gente jogou tudo para dentro do azul. Então, são coisas pequenas. Fui numa comunicação que daqui a pouco, puxa, a maior seguradora do país quer abrir um centro de desmontagem. Procura a gente. A maior montadora de caminhões do Brasil quer construir um projeto de logística reversa de ônibus articulados. Procura a gente. O governo quer regulamentar o setor? Procura a gente. Então, você tem toda uma jornada de transformação da comunicação. Você falou em comunicação. Olha, que sirva essa informação para você com esse título? Nós não inventamos a lâmpada, nós copiamos. Nós só melhoramos a luz. Melhoramos o modelo, melhoramos o tipo de energia. Mas nós também copiamos. O Arthur andou nove países diferentes que se considera países. Eu não falo esse negócio de primeiro mundo. Para mim, do meu ponto de vista, não existe primeiro, segundo, terceiro mundo. Existe gente que já vem fazendo. Gente que copia e supera. O Arthur saiu nove países copiando um modelo de cada coisa para fazer regulamentação, para fazer inovação, para poder trazer novos modelos, para pôr processo dentro de uma reciclagem automotiva, que era um desmanche, para se transformar num centro de reciclagem profissional e formalizado em usar a regulamentação e conseguir evoluir em inovação e preservando os valores. Então nós desemperramos todos os dias. Ah, mas vocês são desemperrados? Não, nós não somos desemperrados. Nós estamos em processo de se soltar. Então quando fala desemperrar, não é se soltar tudo e se joga. Se joga. Vai para o risco. Não. Solta uma pontinha de cada vez. Faz com sensação de segurança. Foi o que nós fizemos. O Arthur chegou com essas ferramentas, com essas informações, com esse conhecimento que ele teve andando o mundo afora. E nós estamos ajustando dentro da possibilidade. Eu costumo dizer tempo de Deus. Deus está dentro de cada um de nós, gente. O tempo de Deus. Então cada um respeitando o seu tempo, as coisas foram acontecendo.